Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Helio Mesquita, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E a gente vai dar continuação aqui a nossa série Far Cry 5 Galera, no episódio passado a gente estava aqui perdendo horas e horas no mistério da chave desse bunker galera Está um mistério mesmo, então vamos tentar descobrir aqui, juntamente comigo, se a gente consegue encontrar essa chave Passei horas procurando essa chave no episódio passado, mas vai dar certo agora E peço a todos vocês que ainda não são inscritos no canal, por favor se inscrevam Deixe seu like, seu comentário, sugestões para vídeos Isso incentiva muito Eu já procurei aqui galera, alguma passagem por baixo para que a gente tenha acesso a casa e tal Mas está complicado hein E eu não sou muito de desistir Das opções que tenho Mas eu acredito que essas coisas quebradas na casa, isso aqui deve ter alguma relação Com o desvendar desse mistério aqui Vou dar ao redor aqui da casa, dar uma olhada E se a gente consegue encontrar isso Opa Espera aí, deixa eu ver aqui Aí sim hein Que sorte galera, logo no início aqui do episódio eu consegui desvendar o mistério Eu não acredito que eu vou me enrolar para entrar nessa janela Eu não acredito aqui Esse rádio Esse rádio quebra o erro Antes que ele toque alguma música e me dê outro bloco aqui no YouTube É isso que eu faço com as rádios Depois que o YouTube me bloqueou aqui Bloqueou não, mandou um alerta É isso Vou trocar Ambiente escuro hein Porta fechada Outro lado aqui Não tem como ter interação com nada Aqui tem um escopeta atrapalhando Missões aqui Galera, não se esqueçam de se inscrever no canal E deixar o seu like Preciso muito disso para que eu possa estar sempre comprando jogos novos E vai vir reforço hein Richard É o Eli Atende a droga do telefone Você não pode ficar aí Sir, seu exame está chegando aí Deve ser bem fácil apagar todos os espectadores Junte-se aos White Tails Temos comida, suprimentos e munição O suficiente para a sua família Não tem como ter visto esse cara nem ainda Me ligue quando ouvir isso Eu preciso de incentivo galera Para estar comprando jogos Trazendo aqui para vocês E esse incentivo é a inscrição de vocês Se inscrevam no canal Ih, já tem cara lá fora Atingiram porque tu é a foita Não espera Agora enche Eu estou de boa aqui Estou nem ligando E aí galera Essa chave Parece que não está aqui não Prontinha Caio em cima Se fundam Vai avançar Mudando de posição Vem por aí Vem por aí Vem por aí Sem moleza O bagulho é louco Caralho Enfim Novamente Sem a chave E tem uma porra ali Que eu não Ai Jesus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa chave tem que aparecer O que é que tu quer que tu troque isso aqui Beleza Troquei Jesus Cristo Quem está atirando Vamos lá Assustar O viado Que isso Mas olha só Que eu tinha vindo aqui Não tinha visto isso Mas olha só Partiu 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 Opa Cadê? Aqui Meu Deus Que coisa linda De se ver Até no jogo Imagina na vida real Que maravilha seria É até uma revista Isqueiro Estão Colacionável Mais revistas Mais revistas E Olha aí Um colete Pegar Completo Que é isso aqui Rolete Palístico Completo Vamos ver como ficou As vantagens Temos 6 pontos Agora O que podemos fazer Chave Misha Rombi Furtivamente Cofres E portas Não exige um cartão de acesso Com Quadrado Esse aqui é bem útil Domínio de arma curta E é justamente O que temos disponível Conceito automático Armas pesadas Mercado negro É isso aqui mesmo É isso aqui mesmo Stocks de preparador Tudo concluído Atacada final Vamos continuar aqui A submissão Atacada final Mas está tão longe De 967 metros Temos um aqui Bem pertinho Terra do sabor Que é a do Chad Então vamos ajudar o Chad Enfim Ela está lá ainda Vamos ver no mapa Objetivo Colete carne de animais Com Galhadas Atropelados Essa é a missão Que bela missão Então precisamos de um carro Para o que quiser Para pegar esses bichos Espolios Espolios com dinheiro Chegaram aqui Beleza então Show de bola Vamos aqui para a direção Vamos lá Precisamos atropelar Pode ver A rádio Esse é o pilot automático Que eu preciso Entendi Entendi Pode deixar Eu vou com você Vamos embora Além dela É aqui Olha lá Vai em cima Vai em cima Vai em cima Vai em cima Não pode formar os animais atropelados, vamos lá Deixa eu definir as redondezas do Chad como um ponto de rota Mata um animal Mata um animal Olha outro animal aqui Opa matei É só bobo, pobre coitado Como isso num instante Resolve o enem assim, falando bicho Ela tá zangada E a bicha é muito louca Tchad disse que tinha vários animais aqui nas estradas e ainda não vi um Cara mentira Tem mais um animal aqui, dois Ih, matou um civil 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 resgatado Também Resgatado desse jeito hein Sai voado, sai voado, sai voado, sai voado E aí O que 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 não faz no zero? Não sai voo? Não sai voo de vez Só que achei Foi por pouco Que merda Miscas O curso O que temos aqui Não entendi por que não saiu do zero Tá dizendo que eu tô cheio Que diabos é que eu tô com um bar de pesca Calma agora Eita porra Eu vou matar ele Ele vai lá Morre E passei por cima da doida Cadê o bicho Vai precisar mais do que isso pra me deter O que foi tu nosso Eia Conserto isso rapidinho Preciso de animais Vai amor Deixa coito Cortão do é Dê uma ova Não Só quero os espólios Não tira tua Olha os espólios aí E eu não entendi ainda por que não sai do zero ali A carne coletada Mas tudo bem O que eu fiz isso O que foi isso? Vou colocar ele pra andar de novo. Pegamos ele! Deixa comigo. Você pode me ajudar. Será que dá conta? Isso! Como você cresceu essa? Por favor, eu estou na sua cima. Eu estava prestes a borrar essa alça. Ainda bem que apareceu antes disso acontecer. Fala, cara. Bugou aqui o negócio? Tá, tá, tá. Até outra hora. Vamos usar aqui? Espera aí. Acho que vou contigo. As pessoas precisam se levantar. Vamos começar o show de uma vez. Cara, os animais estão muito fracos. Eles montaram nada menos do que um exército. É um carro mesmo? Então, bora para outra missão. Essa está muito chata. Muito chata. Muito chata. Tem quantas terras do sabor aqui no seu droga. Eu, hein? Seria isso? Custo avançado. Injetivo. Injetivo. Libeste. Custo avançado da seita. Eita, caralho. Custo avançado daqueles de extinção lá, será? Bora lá. E ligamos aqui o nosso belíssimo piloto automático. Olha o animal. Você não tem futuro! Socorro! Meu Deus! Eu espero que tenha achado algo útil. As galera vazaram. Acho que vem aqui. Caralho! Tem um cara maluco tentando enfrentar uma matilha daqueles lobos juízes sozinho. Você tem que ajudar o cara! Personagem revelado. Vou chegar lá igual o ramo. Cadê? O ponto de rota não tá definido? Tá sim, né? E eu tô indo na direção contrária. Que belo piloto automático, hein? Tinha ativado era ele. Que se foda o piloto automático. Essa mandou eles pro espaço. Corre, 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 corre. Cadê? Um visão, um visão. O gato, meu nome, eu perdi. Espero que tenha rezado. Vai, Estados Unidos! 20 mil reais. Tinha um milhão até o momento. Vamos cá não. Vamos ficar aqui tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ter reforço. É isso aí, por tudo. Viste o mortírio? Justiça de Montana, meu bem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Rápido! Pisa fundo! O que foi certo isso? O que foi certo isso? O que foi certo? É duro, hein? Uh! É isso que dá! Vamos lá! Boa sorte no lanche da Vila Serna! Pedaço chegando pelo norte! Ei! O que a gente faz aqui? Vamos lá! Mais alguma lá! Eita! Que sensação boa! Vamos dar o fora daqui! A cultura e a tecnologia não nos melhoraram, só fizeram com que ajoelhassem! Nossos ancestrais, pudéssemos vir agora, teriam vergonha! Ficariam tão chatos e ficariam furiosos! Vou por você, caroção! É verdade! A gente! Muitaia! A gente... Marta! Ah! Caralho, isso aqui é muito show Esse carro aqui é sensacional Galera, dessa vez Foi show, hein Se liga só Eu acredito que o nível de dificuldade Era o mesmo daquele outro Só que dessa vez a gente tinha um carro Um carro todo especial Na própria seita Tem uma pessoa lá fora Se passando por um soldado Ela está matando Nossos irmãos e irmãs E colocando este projeto em risco Pois saiba Papel timbrado dos guardas florestais Munição de fuzil Quatro paletes Doze caixas em cada Munição de pistola Granada e morteira Uma lista de munição Um chão Chave da guarda florestal Ele vai mandar seus redores Atrás de você Fique sempre alerta A gente Estão caçando você Eu vou por aqui Eu não te conheço Pode caçar Só cola Só cola aqui onde eu estou Olha um rádio Daqueles que Dão um alerta do YouTube O que seria isso? Spoilers Muito dinheiro Cofres Arrombar fechadura Agora eu tenho A chave Nisha Nisha 40 barras de prata Rich Você está aí? Tem alguém aí? Os Edenettes Estão falando com as pessoas Esses monstros Do caralho Eles atiraram Numa mulher Bem na minha frente Com um arco e flecha Porra Ela teve convulsão Eu corri Corri E não sabia o que fazer A polícia Não está atendendo O pastor General se foi Devo ligar para o Eli Caralho Caralho Eu sabia que eles Estavam pegando as pessoas Mas isso é diferente Eles não estão brincando Melissa e eu Vamos Vamos arrumar nossas coisas E partir Toma cuidado Beleza 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 Falou Seis novas zonas De vegetação Reveladas Então aquelas plaquinhas Que eu vejo Na estrada Na verdade Eu consigo revelar Também as áreas Com essas revistinhas Que eu encontro Aparentemente Esse posto aqui Era da guarda florestal É por isso que eu estou conseguindo Várias coisas Aqui sobre a floresta TV antiga Campa nova De LCD Porque tem As escadas Aqui Por acaso Tem algo especial Para pegar Por exemplo Aqui nessa chaminé Chaminé tampada Que não serve de nada Olha aqui E aí Assim Sky Resistente Sky paga nós Tem lá quem pague nós Aqui Eles tem campos De treinamento Por todo lado E o exército Dele só cresce Toda aquela gente Decente É nossa inimiga Agora Não sei se consigo Fazer isso O melhor que tem Esses rádios Esses rádios Aí não trazem Atividade A frente Deixa os caras Deixa os caras Deixa os caras Barra de prata Comprar prata Quero vender Comprar Tenho 5 pele de lobo Vou vender tudo 850 Entendeu Pele danificada Entendeu Carne atropelada E cai no podre Os caras Compram ainda Carne assada Que é queimada Assada não Temos o trutarco Iris Deixa o vitinho aí Por enquanto Deixa ela aí Itens Colete balístico Primeiros socorros Mapa dos cartões De beisebol de George 1200 Manca Roubas, munição E armas Já dei uma olhada Nessas armas Mas As melhores Aqui Tipo essa Que eu não sei nem Por que serve É muito cara Então Deixa aí Vamos juntar dinheiro Até poder comprar Tudo do bom e do melhor Vamos pro local mais baixo Morteiros Os amorteiros Ih, olha só Tem zoom aqui Dá tempo? Vamos ver Vamos lá Quase Esse agora vai Esse é mais rápido Esse não dá não Merda, é ID NETS É tudo ou não? Põe 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 Aí sim Tem mais Tem mais Tem sim Vou jogar no morteiro agora Põe Põe Olha Minha reta Eu tenho Que recolá Põe não aguenta o morteiro não hein o cara gostei, gostei continua inteira eu acho você tem cara de quem sabe atirar ai meu deus valeu pela ajuda vou dar uma lição naquela feita vai levar uns bons dias para limpar todo esse lugar três novos locais revelados isso é maravilhoso o colega aqui oh quer tentar a sorte eu já arrumei os alvos aqui o recorde para atirar em todos é de 30 segundos bora vamos ver se consegue fazer melhor onde é que está os alvos esse não é o ponto da boata florestal que eu lembro é bom ficar de olhos abertos por aqui não isso é demais eu desisto me cura recarregando falou e disse vai vai cadê a opção de eu falar contigo sua ajuda viria bem a calhar por aqui preciso ter mais cuidado ele já plantou os alvos cadê os alvos isso aqui é o alvo não não é seguro para você aqui não é seguro para você aqui sim e qualquer coisa que o projeto é bom é bom ficar de olhos abertos por aqui tá 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 segue meio ruim cuidado cuidado pronto não é muito boa mas prefiro essa vou precisar parar para respirar quem é você Opa, espolhos Aquelos alvos que ele falou Aí sim Deixa só eu tentar aqui Que pariu Olha, sua arma ainda está travada, trouxa Cuidado Vai se acalmando aí Por que eu não consigo falar com ele Tem que pegar uma dessas armas Rodadão Ele fica concentrado Puta merda Jesus Cristo Puta merda Puta merda Por que pariu Puta merda Estendendo aqui o jogo Estendido de tiro Missão paralela Vamos tentar só mais uma vez O episódio já está meio se estendendo Eu não tinha visto esse alvo aqui E aí, garoto Cuidado Olha a merda O que foi isso? Jesus Cristo Puta merda Onde é que tem outro? Puta merda Falta um Onde é que está? Achei que você fosse melhor Que merda Que merda Que merda Que merda Que merda Esses alvos Estão pronto Aqui do recarregamento Onde eu encho os bolsos Aqui de bala De todo jeito Tudo completo Quem é você? Qualquer coisa Que prejudica O projeto é bom Para esse episódio Não ficar tão grande A gente vai encerrando por aqui Muito obrigado A todos vocês Que assistiram O vídeo Se inscreveram aqui no canal Você que ainda não é inscrito Por favor Se inscreva Vou estar trazendo Toda a série aqui De Far Cry 5 Para vocês Galera Dia 20 Gameplay de God of War Aqui no canal Muito foda Galera Muito show de bola Vamos botar Para quebrar No Deus da Guerra E Vamos ver se a gente Ganha Esse desafio Aqui do stand de tiro No próximo episódio Muito obrigado A todos vocês Que assistiram o vídeo Até aqui Se você ainda não é inscrito Se inscreva Deixe seu like Não se esqueça Por favor Valeu e Fui